E aí moçada do youtube, tenho mais vídeo pro canal ensinando a vocês a como tabaxim instalando o Worms WMD pessoal O vídeo é bem legal e espero que vocês gostem desse vídeo Se pessoal antes de começar o vídeo eu quero saber se já se inscreve no canal se você não é inscrito E já deixa o like no vídeo que vai estar ajudando o canal Se vocês quiserem assistir o jogo pessoal eu vou deixar o link na descrição do vídeo para baixar o jogo É bem rápido e fácil de estar lá e baixar Vou deixar o link na descrição que vocês vão baixar aqui no vídeo Vou dar dois cliques e vou escolher onde você vai salvar a pasta Aí depois você vai localizar a sua pasta que vai ter essa daqui Vocês vão abrir ela pessoal Aqui pessoal, vou ter essa imagem linda, prezendo 2GB Aqui pessoal, se for em 27 ou apesar de dar um vídeo Basta dar dois cliques Então tem dois cliques Aqui pessoal, vocês vão vir no setup Vou mandar o vídeo direito E os apontos que vão mostrar o link na descrição Aqui pessoal, você fecha essa imagem do capim Aqui na descrição você vai instalar o jogo Se você quiser, oh repara aqui pessoal O disco quando vai estar instalado para o jogo Dizem que bom, esse HD aí Vai estar em uma letra Você pode escolher a letra 5 Que é o disco no qual ele vai instalar Tem um problema Se eu quiser mudar de local, apertei browser Mas eu não vou Aí depois apertei install pessoal Quando eu vou estar instalando o jogo Eu vou pressionar a minha para você finalizar, você finaliza Pronto pessoal, feito isso Eu vou vir no setor novamente aqui pessoal Vou vir na imagem verde, eu vou abrir Vem em codex Marca todos esses arquivos Copia Vem na tab de um pouquinho desse top Dá um ponto direito Para abrir o local do arquivo E cola o crack aqui no jogo Firmando sempre os seus arquivos Então É isso Continuar Aguarde aí pessoal Que vai estar falando o crack Pronto pessoal Depois de ter colado o crack Eu vou vir nessa aqui pessoal Para traduzir o jogo para português do Brasil Vocês vão vir nessa pasta Steam Emo Vou dar um botão direito nela pessoal Vou vir em propriedade Se essa caixinha somente letura estiver marcada pessoal Você desmarca Para traduzir o jogo Você clica e dá um ok Depois você abre essa pasta Steam Emo Você abre Vem aqui para baixo Desce Aqui em username você coloca seu nome Pronto Aqui em linguagem você coloca seu nome Pronto Aqui em linguagem você coloca brasileiro Colocou Brasília Brasília Pode descobrir pessoal Pode botar o maiúsculo ou minúsculo Mas é muito menos você botar minúsculo pessoal Depois você vem aqui Salva Pronto Pode fechar Vou iniciar a caixa Clica aqui Clica aqui Da o botão direito nele Aqui pessoal Vem pro desktop Esse que criou Você pode estar delitando Vem com botão direito nele Propriedades Em geral Aparece no metal No compatibilidade No compatibilidade No compatibilidade No compatibilidade Clique e dá um ok E pode estar abrindo tudo novo A apresentação 100% de seu cliente E é isso pessoal E o bebê legal Gostei Eu espero que você goste muito bem E até o próximo pessoal E se inscreve no canal E dá aquele like pessoal Valeu até o próximo vídeo Tchau